Você sabia que as Forças Armadas participam do processo eleitoral brasileiro? Eu vou te explicar. Vem comigo! Tradicionalmente, Marinha, Exército e Aeronáutica auxiliam ao Tribunal Superior Eleitoral em duas ações distintas. Na logística, os militares distribuem urnas e transportam pessoas. Já na segurança, as tropas atuam em conjunto com órgãos de segurança pública e por solicitação de autoridade eleitoral, para permitir que você exerça o seu direito de voto. E como tudo isso acontece? Os tribunais regionais eleitorais identificam necessidades e encaminham ao Tribunal Superior Eleitoral, que, por sua vez, aprova e solicita apoio das Forças Armadas ao Ministério da Defesa. Para o pleito de 2022, a Defesa ativou seis comandos conjuntos, que contam com os militares e equipamentos das três Forças Singulares. São eles Amazônia, Norte, Nordeste, Oeste, Leste e Planalto. Além deles, o Comando de Operações Aeroespaciais, localizado no Distrito Federal, fica permanentemente ativado para auxiliar a qualquer tempo. Quer saber mais sobre a atuação das Forças Armadas no período eleitoral? Fique ligado no site, nas mídias oficiais da Defesa e acompanhe todas as atualizações. Até a próxima!